Neste Carnaval, o Cine Hits tem uma super promoção pra você. Em qualquer sessão, até o dia 18 de fevereiro, o ingresso tem preço único de R$ 8,00. Isso mesmo, ingressos a R$ 8,00 e meia entrada a R$ 4,00. Consulte nossa programação pelo site www.cinehits.com.br ou ligue 3213 9333. Cine Hits, venha e faça a festa! Cine Hits